Mequê, Mequê, família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, recenseadores, manifestam dizendo que se não há comida, não há senso, desorganização, condiciona arranque das atividades censitárias, tudo isso e muito mais, você acompanha aqui, agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não vai julgar você, maniga, Angola, cuvade, se bem me lembro, Angola começou a fazer o censo em que ano, se não me engano acho que é 2012, não sei se é isso, velho, não sei se é isso, ou sei lá, 2007, não sei, mano, tá entendendo? Mas eram já para ter apreendido várias irregularidades que nós estamos a ver, várias denúncias que nós estamos a ver, e hoje ou ontem, se não me engano, acordamos com um vídeo que está virado na internet, onde os censiadores simplesmente vêm ao público manifestando, dizendo que se não há senso, se não há comida, não há senso, infelizmente, mano, tá a entender? É basicamente isso, é ainda aí onde nós dizemos, desorganização, enfim, já se inscreveu no canal, a partir do vídeo e comenta, deixa aquele like maroto, deixa a deslike se não curte, comenta bastante que é essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok, que é muito importante. Então, desde já, vamos aqui para a notícia. Sim, família, olha aqui, censo populacional e habitação 2024, que teria iniciado nesta quinta-feira, dia 19, em todo o país, está repleto de vícios, desde o período de formação, de capacitação dos recenseadores, ao estoque de equipamento de trabalho, o que condicionou o seu arranque na data prevista em todo o país. Nesta altura, os recenseadores e fornecedores envolvidos no processo de estatística mostram-se desorientados e confusos pela ausência de informação sustentável do arranque do processo censitário. Em Luanda, por exemplo, na quinta-feira, não se constatou os serviços de recenseadores e supervisores nas residências. Damião Borges fala mesmo de haver discriminação no processo, de seleção, por parte do Instituto Nacional de Estatística. Mesmo assim, os recenseadores foram aconselhados a não se manifestar contra a instituição. Aliás, diz o nosso interlocutor, no selo deste, estão inseridos indivíduos cuja missão é prestar toda a informação sobre a reação contra as autoridades governamentais. Abre aspas, no decorrer do período da formação, foi-nos dito que havia agentes infiltrados nas equipas para recolher informações e, se possível, protagonizar ações perversas que configurem crime e, assim, serem detidos e expulsos. Fecha aspas. Diz-se, salientando que alguns desses infiltrados vandalizaram os bens públicos, um motivo suficiente para serem responsabilizados criminalmente. Alguns recém-formados pelo INE alegam não terem nenhum vínculo contratual de trabalho, muito menos passos que bonés, t-shirts e os tablets para o labor censitário. E quanto ao sofrimento que dizem viver durante o período formativo, alguns recenseadores afirmam que a alimentação muitas das vezes trazia desenteria e muitos deles levavam consigo medicamentos como o bactina ou o cloridrato de loperamida. Era uma alimentação estragada, observou um formando. Faça isso. Eu vou deixar aqui alguns áudios e vídeos para vocês notarem do que está a acontecer realmente. Vamos lá assistir. Saudações censitárias a todos os irmãos angolanos. Ok. Saudações de acordo com o fuso horário. Olha, pessoal, é bem sabido que estamos a ouvir de muitos polos e outras províncias que algum dos nossos pessoais, dos nossos queridos amados que fizeram a formação serão excluídos, certo? E outros continuarão. Pessoal, isso está muito estranho. Está muito estranho realmente. Está muito estranho realmente. E eles estão esperando uma manifestação, ou seja, um aglomerado de pessoas que vai até a sede do INE. Isso para quem está aqui em Luanda. Que eles querem que vão lá no INE fazer uma manifestação. Por favor, não façam isso aqui. Primeira coisa que eu vos peço. Vamos agir com inteligência. Eles estão preparados. Segundo o que foram informados muitas vezes na turma, durante o período de formação, é que tem alguns agentes infiltrados aí, que estão a recolher a informação. Caso tensionarem em fazer manifestação, eles já estão bem preparados. E eles vão implementar alguns elementos para vandalizarem bens públicos e levarem assim muitos recenseadores presos para arcar por coisas que não fizeram. Então, isso não seria a maneira muito prudente, nem a maneira prudente de poder, nesse caso, manifestar. A estratégia é a seguinte. Eles, como estão a brincar desse modo aqui, nós não queremos que nossos queridos amigos, que suportamos com eles muita coisa e suportaram muitas coisas aqui, não queremos que eles fiquem em casa, ou vão para casa por conta desse suposto teste que fizeram aí na sala, na turma de aula. Eu também, eu tive 20, tudo bem. Mas eu notei que em outras províncias, a partir de 14 valores, estão a ser excluídos, estão a ser mandados em casa, certo? Por que que estão a fazer isso? Segundo eles, não há recurso suficiente, não há tablet suficiente, não há também outros meios também para poder suprir. Agora, o que é que eu proponho, meus queridos? É assim, vamos fazer assim. Ninguém, absolutamente ninguém, deve participar do censo sem a assinatura do contrato. Ninguém vai participar do censo sem, nesse caso, devolverem os outros que foram excluídos. Ou seja, ninguém pode ser excluído. Todo mundo que fez a formação, deve, nesse caso, participar do censo. Porque muitos dos polos também não tiveram a formação com os tablets. O mais importante é com os tablets. Já sofreram muito para ser excluídos agora. Que brincadeira é essa? Ninguém participa do censo sem o contrato. E essa é a condição que vamos impor, nesse caso. Porque nesse momento mais importante, parece um momento crucial, não são os ATC, nem são os ATL. Não são eles. INEM próprio, o diretor do INEM. Os mais importantes, nesse momento, são os agentes de campo, os agentes recenseadores, que sofreram, passaram noites a estudar, para entender aquele processo de listagem e outras coisas também. Então, vamos jogar inteligente. Paralisação a nível nacional. A nível nacional. Ninguém, absolutamente ninguém. Ninguém sai às ruas. Muito simples. Ninguém sai às ruas. Todo mundo para casa. E fica aqui o recado. Esse áudio vai circular em todos os grupos. Partilha esse áudio em todos os grupos. Ninguém sai de casa. Todo mundo, não importa quem teve 20. É bem sabido que tem alguns, né, que vão querer participar, né, no momento do apelo. Não, eu vou poder participar. Tá bom, vai, pode ir sozinho. Pode ir sozinho. Vai trabalhar sozinho, né. Você viu como é que é complexo. Só quem, na verdade, passou, fez formação de verdade, sabe o quão trabalhoso será, né, este período censitário, nesse caso. Essa formação custou quase vida de alguns pela alimentação estragada que estavam a conceder. Sim, tá bom, né, culpa de, né, né, disseram que é a empresa que pagaram. Tá bom. Mas a gente fica questionando-se, né, a respeito dos recursos que eles falam, que eles dizem que não, não são suficientes. Na verdade, quem, nesse caso, patrocinou, segundo eles, né, o Banco Mundial também tem a mão nisso. Então, era suposto ter materiais suficientes para isso aqui. Ou então desviaram o dinheiro, então, a procurar razões, nesse caso, para justificar que é eliminando alguns, né, eliminando algumas pessoas. Então, pessoal, ninguém sai de casa. Paralisação total, paralisação total. Não há trabalhar sem contrato. Ninguém deve, ninguém deverá ser excluído. Eles que comeram dinheiro ou fizeram qualquer coisa, né, se virem aí, se virem, porque era, né, era bem previsto, né, que o número de recenseadores, e nós precisamos, né, de muitos agentes recenseadores para o nosso país, né, é um trabalho louvável, né, para, nesse caso, saber quanto nós somos, como nós vivemos e tudo isso aqui. Então, pessoal, um abraço aí, partilhem esse áudio em todos os grupos a nível nacional. Força aí, saudações censitárias. Olá, boa tarde, jornal interativo. Olha, eu sei que, se calhar, já pararam de postar sobre o censo há muito tempo, mas, por favor, torne isso, esse áudio virado urgente. Nós, de Benguela, que fomos mobilizados aqui para ocupar, estamos a sofrer. Desde o dia que nós chegamos aqui, no domingo, os nativos já começaram a nos ameaçar, que vocês vieram roubar nosso emprego, vocês vieram ocupar nosso lugar, vocês vão morrer aqui. Começamos a ignorar. Nos colocaram num sítio onde a água passa de vez em quando. Nós temos que acordar cinco horas, quatro horas para procurar água. Luz, a luz da cidade, é só às 18h em diante, tá bom, isso andava lá. Aqui, na tal escola, eles nos colocaram, é muito, muito distante, uma hora e meia, caminhar a pé, desde o centro até aqui na escola. Estão a alimentação, todas as cozinhas, estão a nos tratar mal, estão a nos dar comida com raiva, nos dar comida que não useu. Imaginem só, a partir de quinta-feira, começaram a entrar muita gente nova, muita gente, afinal de contas, que não foi selecionado. Só mesmo ontem, começaram a distribuir, nas turmas, muita gente, até agora entrou nove pessoas que nem estão na lista. Agora hoje estão a dizer, por que não? Vocês de Benguela, amanhã vão fazer prova. Se tiverem negativo, vão voltar na vossa terra. Isso é justo. Nós estamos aqui há uma semana a sofrer, a dormir no chão, a comer mal. Ah, porque vão fazer prova, vão ter negativo, vão voltar. E o mais engraçado é que, para eles, os suplentes, nesse caso, os que estão a entrar agora, como são nativos daqui, disseram que eles não farão prova. Prova é só para nós, que todos vocês que vieram de Benguela, que vieram de outros sítios, vão ter negativa, e vão voltar. Por favor, partilhem só esse áudio. Todo mundo aqui está descontente. O mais engraçado é que eles não querem nos ouvir, eles não querem ouvir nosso ponto de vista, não querem ouvir nossa manifestação. E o site que eles estão a nos dar, o suposto site, para fazer a prova, nem é do INE, eles estão a mandar site por cada turma. Isso é justo, por favor, partilhem só essa informação. Até chegar na direção, a nível nacional, nós temos que, nós temos que reivindicar os nossos direitos. Não é justo o que estão a fazer conosco. Nós não concorremos para trabalhar aqui. Nós concorremos para trabalhar na nossa terra, isso é em Benguela. e eles nos colocam aqui, para depois fazer isso conosco. Partilhaste? Não, tem uma que está ao vivo agora. Hoje é a aquecer aí. Aquece que tem aqui na sala. Não. O nosso público, o que tem aqui na sala, aí não pode ficar aqui no tipo, não me filma. São burris, nós não está aparecendo. Não está meudado. Não, não. não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. não. Não tem um barakah, não. Não. Não tem um barakah. É a barakah queijo. Eu não tenho uma barakah. Está um pouco lento. Não. Você está um barakah que está... Alô. Alô! Alô, Alô! Alô, Alô. 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 Alô, Obrigado. 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 ". Oce, Mamba! Aqui simplesmente gera um pirâmide. Olha! Olha! Algo comercial donamedino. Não, não. Tá muito, monto. Olha! Mo Guardians. Ajudaste? Sim, a tarde do dia. É de século passado. Não, eu estou ao vivo. Não está a ver. E agora sim. Não, não está a ver. É sempre o vivo. Não, entra só agora. Só que é um homem já não saiu. Já está revoltado igual a você. Não comissão. Máje, máje. Aqui pode estar demorando. Porque na minha casa mesmo que tem gordura. Não, não estou a ver. É um potente que estou me amando. Se amar aquela está gordura? De onde? Até lá. Até lá. Até lá. Até lá. Até lá. Não ia passar ali. Não há condições. Não realizam. Isso não é porque não há condições. O problema é a mixa. Eles gastaram dinheiro antes do processo acontecer. Não é assim que se rouba. Eles gastaram o que sobra. Eles distribuíram. Já querem gastar. Já querem gastar. Não é assim. Agora está complicado. Assim como entende. Na minha live. Se você tem que ter uma informação. Para você. Para contar. No último dia. O aparelho que você vai utilizar. Você me falou o que é no último. É. Vai começar a pensar na minha. É. Agora com entende. Na minha. Na minha. Não. Você está a ver um carro aí. Está a ver um carro da polícia. Está aí um carro da polícia. Ali no gifze. Para o silêncio. Acho que está. É. Está a ver um carro da bongo. Está lá. Não tem problema aqui. Ninguém está a fazer nada. Até ninguém está a fazer nada. É. 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 Um contrato para prontos. Tanto trabalho para nada, pá. Páscoa, vou cortar. Um, tem uma. Prontos. Não, contamos. Justiça. Não contamos por a moda Não contamos por a moda Justiça Justiça Não contamos por a moda Não contamos por a moda Justiça 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 Não contamos por a moda Não contamos por a moda Justiça Justiça Justiça, não contamos por Angola Não contamos por Angola O administrador quer bater as pessoas O administrador quer bater o colega O administrador não pode bater o colega Nós não estamos a bater ninguém O administrador escapou a bater o nosso colega Qual é a causa? Qual é a razão? Nós estamos nos nossos direitos Viado o herói Viado o herói Viado o herói Viado o herói Família, recuem Colegas, recuem Colegas, calma Colegas, recuem Colegas, recuem Colegas, colegas Colegas, colegas O citação é nada só de problema nenhum Colegas, recuem Não acesse! 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 E a família, vocês assistiram? Então, basicamente, isso é lamentável. Eu poderia muito bem vir aqui a público, mais uma vez, elogiar, e não consigo, não conseguirei. Infelizmente, tá entendendo? Jô tá privado na casa, Deus abençoe a Angola e todos os angolanos, estamos juntos. E um A Love.